Gente, eu vejo uma estrada, mas é uma, tipo, eu vou falar tipo porque eu não tenho certeza se é uma BR ou uma estrada, mas parece um asfalto, tem carro, tem caminhão e ela rompe. E um carro ou um caminhão fica preso no meio desse negócio, dessa rua, dessa ponte, não sei, só sei que eu vejo esse negócio preso e as pessoas tentando tirar essa pessoa que tá presa dentro desse automóvel. Vejo o corpo de uma criança ou de um adolescente encontrado em cima de um telhado, gente. Nossa, que triste, eu vejo bem certo a roupinha assim, eu não vou falar porque não venha o caso, mas eu vejo essa cena. Olha, eu tô muito abalada com essas coisas que eu tô vendo, tá? Olha, eu tô muito abalada com essas coisas que eu tô vendo. E assim eu tô vendo. Dê um pouco de trabalho. Eu tô vendo. machen beauty.